Salve amigos, Fabrício Chafranski falando mais uma vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, vamos pensar um pouco a respeito de setups, operacionais, entradas e ter resultado no day trade. Muitas pessoas acreditam que vão encontrar um setup ou um operacional que vai transformá-las em um vencedor no day trade. E, sinto falar para vocês, mas isso não vai acontecer. Quando a gente fala de índice e dólar, futuros aqui na bolsa brasileira, isso não vai acontecer. Esse mercado aqui é extremamente volátil. Não existe a história de expectativa matemática positiva nesse negócio aqui. Eu estou procurando isso há oito anos e eu não consigo encontrar. Quando você fala de setups, operações em swing trade, operando ações, operando índices internacionais, operando times frames maiores, eu concordo. Agora, quando você cai para o intraday, aqui day trade, de índice dólar, você não vai achar um setup, um operacional que faça você ganhar dinheiro. E, se você encontrar, me apresente. Eu estou procurando um há oito anos e até hoje eu não encontrei. Ou eu sou muito burro, que eu não acredito, porque de burro eu só tenho a cara e o jeitão de andar. Mas, ou eu sou muito burro ou não existe. Vamos voltar aqui a pensar sobre isso. Esse operacional que vocês estão vendo na tela é o operacional Renko 2023, que está disponível para todos vocês instalarem ele. Está aqui na loja de estratégias da Nelogic, é gratuito. Todos vocês podem instalar esse operacional. Além disso, eu forneço para vocês um tutorial com vários vídeos explicando esse operacional. Eu vou deixar um card para vocês aqui em cima, eu vou deixar um card para vocês aqui em cima do tutorial deste operacional. Mas, vamos pensar sobre ele. Esse operacional é um operacional que você vai comprar ou vai vender a favor do movimento. Então, quando o mercado está subindo, você vai buscar por compras. Quando o mercado está caindo, você vai buscar por vendas. O que é que você precisa nesse momento? Você precisa de um movimento forte, consistente e com deslocamento. Afinal de contas, você compra com qual objetivo? Você compra com o objetivo que o mercado suba para você ganhar o seu dinheiro. Assim como você vende com a expectativa que o mercado caia para você ganhar o seu dinheiro. Então, o grande segredo do day trade é você olhar para um determinado movimento, ou seja, um movimento que está acontecendo no momento, e você ter um entendimento se aquele movimento tem uma boa probabilidade de ter continuidade ou não. Então, se esse operacional é um operacional de tendência, é um operacional que eu vou entrar a favor do movimento que está acontecendo, qual é o tipo de movimento que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar um movimento forte, com deslocamento, com volume, com todos aqueles cinco passos de força do movimento que eu ensino para vocês lá no tutorial do operacional. Hoje, por exemplo, foi um dia que no dólar, seguindo os cinco passos de identificação de força do movimento, a gente só teve compras durante todo esse período aqui. O mercado estava deslocando, estava com volume, estava respeitando a média de 12 nos pullbacks, o MACD estava demonstrando força. Então, a gente tinha todos os sinais demonstrando que vocês deveriam fazer compras. Agora, vamos imaginar que você acaba optando, porque você identificou esse movimento, e você acaba optando por usar esse operacional, o Renko 2023. Quantas entradas ele deu nesse movimento? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Foram nove entradas que ele deu aqui nesse movimento. Das nove entradas, pessoal, quantas entradas estoparam? Bom, a gente teve um stop aqui, nesse momento, nessa entrada aqui, e a gente teve um stop aqui, nessa entrada aqui. Todas as outras sete entradas, você teria ganhado dinheiro, se você tivesse entrado. Nós fizemos uma compra hoje, de manhã no dólar. O pessoal que estava operando comigo aí lendo, nós fizemos uma operação no dólar só hoje, porque a nossa aula termina às 11 horas da manhã. Então, nós fizemos apenas uma compra, e a gente já encerrou a live, tá? Mas, era um momento que a gente deveria buscar por compras. Correto, turma? E assim sendo, meus amigos, foque toda a tua atenção, coloque toda a tua energia para desenvolver a sua capacidade de interpretar os movimentos e conseguir ter uma perspectiva de boa continuidade, ou não, dos movimentos que você está enxergando. Quer uma dica para começar? Assista ao tutorial do meu operacional, o Renko 2023, que vai trazer muitas informações para vocês a respeito disso. Eu vou deixar também um quadradinho aí do tutorial do operacional, da playlist do operacional agora, no final do vídeo. Valeu, meus amigos! Um grande abraço a todos! A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!